Oi gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma tag, tá? Quem me marcou foi a Dali Glamour, tá? Vou deixar o linkado pra vocês aí o canal dela. Essa tag quem criou foi a Lucineia Rocha do canal Cheiros e Dicas da Pretinha, tá? O nome da tag é Cada Escolha Um Perfume. São 14 perguntinhas, então vou começar aqui falando pra vocês os itens, né? E o que eu escolhi. A primeira pergunta é Um Amor, Um Perfume? Bom, Um Amor eu coloquei aqui Família e Um Perfume que eu escolhi pra estar nessa parte de amor é esse perfume aqui, tá gente? É um perfume exclusivo da Natura, já saiu de linha, às vezes ele volta. Por ser assim um perfume único, eu coloquei ele pra estar representando a família, tá? O amor à família. Então eu coloquei aqui o Unasensis. É um perfume com uma boa fixação, boa fragrância, boa projeção. Ele não deixa nada a desejar, tá? É um perfume, um dos meus prediletos. Pergunta número 2, Um Defeito e Um Perfume? Bom, eu tenho vários defeitos, mas o que mais me incomoda é a ansiedade e o nervosismo, tá? Eu sou bem ansiosa pra tudo, tanto pra comprar quanto pras coisas do dia a dia, tá? Sou um pouco assim, meio impaciente também. Então esses são os meus maiores defeitos, tá? E de perfume, em defeito, eu selecionei esse aqui, ó. Que é o Química de Humor. Gravei um vídeo recentemente pra vocês falando dele, né? Dos meus perfumes da linha Humor que eu tenho na coleção. Esse é um perfume que a fragrância é até boa, mas de fixação ele deixou bastante a desejar. Toda a linha Humor, dos perfumes que eu tenho, todos tem uma fixação boa de 6 a 8 horas. E esse aqui é o único que não fixou quase nada. Ficou só 4 horas, mais ou menos, tá? Então eu coloquei ele como defeito. Terceira pergunta. Qualidade e um perfume? Em qualidade, eu coloquei aqui honestidade, tá? Fiquei na dúvida de colocar sinceridade também, porque eu sou bem sincera, mas vamos deixar aí a honestidade. E um perfume, eu separei aqui, ó, o Essencial Wood. Que ele é um perfume, assim, que na minha opinião é uma ótima qualidade. Ele é um perfume que você passa, ele fixa bem muitas horas. É um delparfum, a fixação dele aí passa na minha pele de 10, 12 horas. E o tempo todo ele projeta na minha pele. Não é um perfume que projeta só por algumas horas, ele projeta bastante. Então é um dos perfumes que eu tenho de melhor qualidade, na minha opinião, tá, gente? Então eu separei o Essencial Wood. Até porque é um perfume amadeirado que eu gosto bastante. Pergunta número 4. Uma cor e um perfume? Bom, gente, a questão de cores, tem algumas cores que eu gosto, rosa, vermelho. Mas eu acho que a que eu mais gosto, assim, de roupa, igual o vidro de perfume, eu acho muito bonito também, é a cor preta. E aí eu tava na dúvida, então eu deixei os dois aqui, que é o vidro do Essencial Estilo. E do Revelar Noite, que são os perfumes do frasco todo preto, né, negro, bem bonito. Esse aqui tem esse formato bem diferente, né, do Revelar. E o Essencial também tem esse formato bem bacana. Então, na dúvida, eu trouxe os dois, tá, gente? Apesar que a pergunta era um perfume só. Vamos pra pergunta número 5. Uma música e um perfume? Bom, a música que eu escolhi é aquela da Isadora Pompel, Rei Pai. Eu vou até deixar linkado também aí na descrição do vídeo, pra quem quiser ver o clipe dela. Eu gosto bastante. E o perfume que eu escolhi, pra combinar com a música, gente, foi esse aqui, ó, que é o Crisca Jeans. Por que eu escolhi o Crisca Jeans? Primeiramente pela cor, né, a cor aí azul do céu. E também porque é um perfume que traz bastante tranquilidade, calmaria, né, esse cheirinho aconchegante aí de banho tomado. Então, eu preferi escolher esse aqui, tá? Junto com essa música. Pergunta número 6. Um sonho e um perfume? Bom, gente, meu sonho, eu acho que a maioria das mães pode até concordar comigo. O maior sonho, assim, é ver meu filho, né, ter saúde pra mim, ver meu filho crescer, ser bem-sucedido, ter a família dele, ver meus netos, bisnetos. E se não for pedir demais, até ver meus tataranetos. Mas, então, eu escolhi esse perfuminho aqui, ó, que é o Mamãe Bebê. É o perfume que eu uso nele desde quando ele nasceu. Hoje ele tá com 5 aninhos. Então, é o perfume que eu escolhi pra o item sonho é esse. Que é o sonho de ver meu filho grande e com a família dele, filhos, netos, tataranetos, enfim, tá? É, pergunta número 7. Um medo e um perfume? Bom, gente, é o meu maior medo é perder, assim, antes da minha família, né? Mas eu coloquei aqui anotado, perder meus pais. Que a gente sabe que ninguém é eterno nesse mundo, né? Mas, quando a gente para pra pensar, então, dá bastante medo. E o perfume que eu escolhi pra estar representando o medo foi esse aqui, ó. O Ecos Magia da Floresta. Por que eu escolhi ele, gente? Quando eu sinto o cheiro dele, ele me remete, assim, um cheiro de mata, né? Como o nome mesmo do perfume fala, Magia da Floresta. Ele me remete, sim, a uma floresta e, assim, aquele cheiro de terra molhada. Então, eu penso em uma pessoa sozinha. Então, por isso que eu escolhi esse perfume aqui, né? Na perda dos... O medo da perda dos meus pais. Eu coloquei esse perfume pra representar essa, tipo, solidão, né? Num lugar, assim, que você esteja sozinho. Tipo, uma mata. Aí, a pergunta número oito. Alegria e um perfume. Alegria, eu coloquei aqui um programa em família, né? Eu gosto bastante de fazer programas em família. Não só com meu esposo e meu filho, mas também meu pai e minha mãe. Eu gosto muito. É uma alegria pra mim estar com eles. E o perfume que eu separei pra essa alegria é o Billion Woman Love. Que é um perfume que eu adoro usar. Que eu fico com vontade de sentir toda hora o cheirinho dele. É um perfume delicioso e é um amorzinho pra mim. Pergunta número nove. Uma paz e um perfume. Bom, gente. Uma paz pra mim é eu estar com meus boletos quitados. Porque eu trabalho com vendas, né? Eu estar com meus boletos quitados e ninguém me devendo. Todo mundo me pagou em dia, certinho. Paguei meus boletos. É a maior paz que eu tenho. E um perfume que eu coloquei pra estar junto nessa classe, né? De paz. Eu coloquei... Só um minutinho. Eu coloquei esse aqui, ó. Dei a pausa no vídeo porque eu esqueci de colocar o perfume aqui ao meu alcance. É o Essencial Exclusivo Floral. Ele é um perfume que me transmite muita paz. Eu adoro usar ele. Me sinto tranquila, fresca. Cheirinho bem floral, bem gostoso. Então, eu escolhi ele. Pergunta número dez. Um amigo e um perfume. Bom, eu escolhi a minha mãe. Meu esposo também é meu amigo. Mas tem certos assuntos, né? Assuntos mais de mulher. Que a gente fala só com alguém do mesmo sexo que o nosso. Então, eu escolhi a minha mãe. E o perfume pra representar. Eu coloquei esse aqui, ó. Essencial Exclusivo. Que é um perfume novo na... Não digo coleção dela, né? Mas um dos perfumes que ela comprou por agora. Que tá sendo o cheirinho dela. Então, eu separei esse aqui. Pergunta número doze. Onze. Aventura. Uma aventura e um perfume. Bom, uma aventura... Eu coloquei aqui fazer trilha, né? Com meu esposo. Mas como tem mais tempo que a gente não faz. Eu coloquei também a manobra, né? O esporte que ele pratica. Que chama o Willig. Que é um esporte de manobras com motos. Então, isso pra mim é uma aventura. E um perfume que eu coloquei pra representar. É esse aqui, ó. Que é o Kayak. Eu tenho também o Kayak Aventura. Mas, na minha opinião, esse Kayak aqui, ele me remete mais, assim, à aventura do que o próprio Kayak Aventura. É um cheirinho bem mais gostoso e bem mais, assim, parecendo que você tá ao ar livre. Fazendo algum esporte, alguma coisa assim. Então, eu escolho ele. Pergunta número 12. Uma tristeza e um perfume. Bom, a tristeza que eu coloquei aqui é bem parecida com medo, né? Pra mim, uma tristeza é a morte. E um perfume que eu coloquei pra simbolizar é o Flor da Manhã. Muita gente aí fala que esse perfume aqui remete bastante cheiro de flores, assim, de velório. E, realmente, ele tem um cheiro bastante marcante daquelas flores de coroa que o pessoal leva pra velório, pra enterro. Então, eu coloquei esse perfume aqui. E, uma frase e um perfume. Bom, a frase que eu sempre gosto de usar não é nem questão de uma frase, né? É um versículo bíblico, que é a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E um perfume que eu coloquei pra estar representando essa frase é o Águas Boas Energias. Tá bom, gente? Que é um perfume bem leve, bem fresco, que você se sente, assim, tranquilo. E, agora, a pergunta 14 é pra marcar três canais pra responder essa tag. Bom, gente, eu não sei quem já foi marcado, tá? E, como eu já tô aqui com os nomes aqui anotados, eu vou seguir o que eu anotei aqui. Já tem mais tempo que eu fui marcada pela Dália, mas até hoje eu não tinha gravado. Então, eu vou marcar aqui o canal Alquimia dos Perfumes. Vou marcar, novamente, o canal da Bruna Morim. E, novamente, também o canal da Raquel Mota. Tá bom, gente? Que são aí umas lindas que sempre estão aqui comigo, me acompanhando nos vídeos que eu sempre faço. Claro que tem muitas outras que me acompanham sempre, ficou muito agradecida. Mas, agora, de mente, o que me veio aqui foi elas, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!